Quem salvar é o irmão. Mano, não dá pra descer, ele tá na escada com a serra ligada, mano. Será que esquenta a serra dele? Acho que não, né, mano. Não derruba a 3 dessa serra. Não esquenta, mano. Meu Deus! Não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Nem ferrando, mano! Nem ferrando, mano! Ah, deu certo, velho! Ah, não deu, não! Ai Meu Deus, lixo Meu Deus, meu Deus Ele me perdeu, não Ele me perdeu Ele me perdeu Esse espectro gosta de beijinhos Hum Hum Mua! 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 Todos os espectros gostam de um beijinho. Ah, não tem torreta aqui ainda, mano. Vê se carregou na cheque já. Gusta, vem caça de dois andares, velho. Só vem, só vem que é sucesso. Só vem que é sucesso, mano. Fãs? Fãs? Hã? 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 Você é louco, mano. Meu Deus, tadinho. Coitado, mano. Vamos balançar. Não pegou? Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Eu acho que o Bojack desinstalo, mano. Caralho, meu mano, é insano! Quebrou. Morri. Agora é o fim. Meu Deus! Liga meu adrenal! Meu Deus! Não! Achei. Mano, cara, inacreditável Inacreditável Mano, não 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 vai por relhão, brother Nossa, abre o portão antes, eu deixei 9-9, mano, puto, o portão 9-9 vai me matar, mano, eu dei o Eagle, meu Deus O portão 9-9 vai me matar O portão 9-9 me matou, cara Eu que deixei 9-9, mano Isso aqui foi quase um... Caralho Caralho Não queria estar, velho Não Ah 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 Acho que ela deu TP ali na TV do lado, galera Oh, superação de lo Relaxa, Augusto, toquei, mano Toquei, mano Toquei, mano Tá cega Tá cega Tá cega Tá cega, não Tá cega, não Tá cega Deus me colocou aqui por um motivo, mano Eu irei honrar meu nome Ah 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 Tem que ir ferrando, mano Uh É isso, zerei, mano Zerei o DBD, rapaziada Última live do canal, eu vou desinstalar agora